A luta em defesa das prerrogativas dos advogados tem sido uma das principais causas abraçadas pelo Conselho Federal da OAB. O presidente nacional da Ordem lembrou durante o encontro que essa foi a primeira resolução tomada pela diretoria da entidade logo no início da atual gestão. Criamos a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB e instituímos o Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. O objetivo do encontro foi dar concretude ao sistema da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas por meio das experiências vividas em cada estado brasileiro. No primeiro momento nós vamos ouvir relatos das seccionais das principais violações de problemas com relações prerrogativas profissionais da classe dos advogados e também colher sugestões e ouvir experiências positivas dessas seccionais e poder implantá-las dentro do nosso Sistema Nacional de Proteção de Prerrogativas que é formado pela Comissão Nacional e também pela nossa Procuradoria de Prerrogativas. O presidente destacou também as ações que vêm sendo empreendidas ao longo deste ano, como a busca no Senado Federal pela criminalização da violação das prerrogativas. Esse é o primeiro ponto, aumentar a pena como estamos lutando por dois a quatro anos no Senado, para quem violar as prerrogativas. Criar o tipo penal específico, violar prerrogativa de advogado é o segundo. E terceiro, dar legitimação ativa para a OAB Nacional e a OAB Seccional, conforme o nível da autoridade. A ordem mantém, através do canal de prerrogativas, um portal exclusivo para tratar do tema, que trabalha em conjunto com perfis no Facebook e Twitter e traz informações sobre as principais ações da entidade na área. Além disso, a OAB criou a Ouvidoria dos Honorários, para recolher informações e reclamações dos profissionais que tiverem seus honorários aviltados. E demonstra também, a partir da criação da Ouvidoria Nacional dos Honorários, o nosso compromisso com esta campanha que foi lançada pelo Conselho Federal, a Campanha Nacional de Valorização dos Honorários Advocatícios. Honorários dignos, uma questão de justiça. Presidente, me permita, mas eu quero aqui fazer também o comercial da nossa campanha, Honorários dignos, uma questão de justiça, que está colocada no nosso selo também. Quando nós lançamos a nossa Campanha Nacional de Valorização dos Honorários, nós lançamos a campanha com a ideia de que todas as seccionais do Brasil, e isto foi uma deliberação do Colégio de Presidentes da OAB, estarão, de uma forma ou de outra, também encampando esta campanha. Se o advogado não tem, o livre exercício da advocacia não tem a possibilidade de contestar, de protestar, de se manifestar livremente, efetivamente a nossa profissão perde muito sentido. Leonardo Ascioli, presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, falou do trabalho da comissão e ressaltou os dois segmentos em que tem atuado. Ela atua em duas faces. Na primeira, é a reação às violações das prerrogativas no Brasil inteiro. Nós temos tido relatos diários de várias violações e vários abusos de autoridades, e a comissão, através de seus membros, através do presidente e através da procuradoria, tem reagido tomando medidas judiciais cabíveis e comparecendo aos locais onde ocorrem essas violações. No segundo, a segunda face é no tocante ao aspecto preventivo e educativo. A caravana das prerrogativas tem comparecido a todas as seccionais, ela tem ouvido as autoridades, comparecido perante essas autoridades, os presidentes de tribunais, procuradores de justiça, autoridades policiais, e levar da pauta de advocacia daquela seccional. Trabalhando em conjunto com a comissão, está a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, que tem sido fundamental na aproximação da OAB com o advogado militante. Teve a finalidade de dar mais efetividade à defesa das prerrogativas. Então, na prática, a Procuradoria hoje, que tem uma estrutura física e de pessoal, com advogados, contratados especificamente para atuar nessa área, ela acaba, digamos assim, atuando nos processos judiciais e administrativos, acaba atuando nas negociações com os órgãos públicos, no atendimento e na orientação direta dos colegas que nos procuram.